Música Veste a calça Santropé que deixa um briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Gera, gera geração, Coca-Cola molha a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Gera, gera geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende, acende o fogo da rumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da rumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Veste a calça, se atropelha e deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se esfregar E sai a de como baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da rumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da rumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Tô chegando de mansinho, conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos me envolveu, o meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia, eu sinto nas minhas veias O pulsar dessa paixão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Foi chegando de mansinho, conquistando com carinho O meu coração carente Aos poucos me envolveu, o meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia, eu sinto nas minhas veias O pulsar dessa paixão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Tem a força de uma enchente Quebra tudo pela frente Mais forte que um furacão Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a pororoca Essa paixão no meu peito Tá arrebentando tudo, arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito E aí, e aí, e aí, e aí Deu um arrocho no peito Eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena Um lugarzinho abafado Peguei a Via Ianguera E a coisa ficou pior Quando passei em Campinas Dava pena, dava dó No trevo de Americana Pensei, não vou aguentar De Limeira até Araras Fui chorando sem parar Numa parada em Leme Dei um alô à plateia Foi lá em Piracinunga Que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão Tomar um chope gelado De lá eu passei em Franca Comprei uma bota invocada E na festa de Barreto Cheguei muito apaixonado A saudade é um pré-coração É um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um pragelo A saudade é um pré-coração É um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um pragelo A saudade é um pré-coração É um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um pragelo A saudade é um pré-coração É um martelo Fere o peito e dói na alma E vai virando um pragelo Gilberaba, Uberlândia, fui contemplando a beleza Dando um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja Cidade de Araguari, do meu pranto era prova Procurar minha ressaca nas águas de Caldas Nova Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente Pensei na lua de mel na pousada do rio quente E no trevo de morrinho chorando igual criança De encontrar lá em Goiânia eu vou cheio de esperança E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo A saudade é um pré, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando um fragelo A saudade é um pré, coração é um martelo Menina, minha perna é grossa Lourinha, minha perna é grossa Essa menina tá querendo eu botar lenha na minha fogueira Safada manhosa, menina parceira Tá usando o peito pra me conquistar Essa menina tá querendo eu botar bagunça na minha cabeça Toda vez que eu penso que agora ela deixa Ela sai de mansinho e não quer me dar Vem me dar um beijo, menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faça um pagode Você vai gostar Vem me dar um beijo, menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faça um pagode pra te ver rebolar Menina, minha perna é grossa Lourinha, moreninha Não há que possa Menina, minha perna é grossa Lourinha, moreninha Não há que possa Menina, minha perna é grossa Menina, minha perna é grossa Lourinha, moreninha Não há que possa Menina, minha perna é grossa Florinha, moreninha Não há que possa Essa menina tá querendo eu botar lenha na minha fogueira Safada, manhosa Menina parceira Tá usando o feitiço pra me conquistar Essa menina tá querendo eu fazer bagunça na minha cabeça Toda vez que eu penso que agora ela deixa Ela sai de mansinho e não quer me dar Vem me dar um beijo, menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faça um pagode e você vai gostar Vem me dar um beijo, menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faça um pagode pra te ver rebolar Vem me dar um beijo, menina Deixa eu chegar lá É só falar que pode que eu faça um pagode e você vai gostar Vem me dar um beijo, menina Deixa eu chegar lá Foi como um anjo Você na minha vida Uma dor que ficou E depois foi embora Sem despedida Foi tão intenso Amar você Foi uma dor Que machucou Meu Deus Vou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora